Às vezes gostava de abraçar todos os animais abandonados. Agora posso. Neste Dia do Animal, um abraço seu vai fazer muitos animais felizes. Ajuda a dar uma vida melhor a todos aqueles animais que não têm uma família como a sua, que lhes dê carinho. Para celebrar o Dia do Animal, faça como eu. Partilhe uma fotografia sua a dar um abraço ao seu pet. Cada foto que partilharmos, a Purina vai oferecer uma refeição à LPDA ou à Animal Life. Visite o Movimento Solidário. Abraços Felizes no Facebook Purina Portugal. Partilhe uma foto com o seu pet. Veja a galeria com todos os abraços que estão a ser partilhados. E ajuda a que estes animais também tenham o carinho que eles merecem. Faça como eu. Dê um abraço ao seu melhor amigo e partilhe com todos. Vai ver como um abraço seu fará muitos animais felizes. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.